Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Turcão Hoje é dia 4, 4 de 5 de 2024 Eu estou aqui... esqueci o nome da cidade Estou aqui num posto, acabei de fazer o café Espera só um pouquinho Estava limpando a câmera que eu acho que a câmera não estava legal Acabei de fazer um café, então está aqui a sacolinha do lixo Está pendurada aqui, depois quando eu for sair ali eu jogo na lixeira Sempre você faça isso, só está molhado de água, mas o resto E está aqui o bruto, hoje eu estou nesse 460 Esse 460 aqui Tentar não mostrar a placa Que já me pediram Pode gravar os vídeos contando que não mostra a placa Não por problema da empresa, porque como eu já falei para vocês O próprio dono mesmo autorizou o filho do dono Mas por causa do que a gente carrega Então eu tinha parado lá na frente Aí eu fui tomar um banho, fiz um café Cheguei um pouco tarde ontem Já conferi pneu e tudo Deixa eu dar mais uma olhada Dar mais uma olhada para ver se eu não esqueci nada Então está aqui tudo em ordem Ontem abasteci o Arla e o Diesel Não aqui, lá em outra cidade Lá no Goiás, eu ainda estou no Goiás Bom, está tudo em ordem aqui Então agora vamos seguir viagem Ontem eu carreguei tarde, a nota saiu quase 5 horas da tarde A nota saiu Aí eu saí de lá perto de Goiânia E acelerei para cá E é muito longe Para onde eu vou Vai dar cerca aí de Eu acho que vai dar cerca aí de uns Uns 900 quilômetros Praticamente Só que agora já falta menos Agora vai faltar Ontem eu rodei Ontem eu rodei 256km 256km Então Hoje vai faltar bem menos Desligar o ar Sempre que você dá partida Você desliga, né? Para não forçar Partida Agora sim eu posso ligar o ar Está quente Está ventando Mas o vidro estava fechado, né? Por causa de poeira Eu vou gravar hoje para vocês aí Colocar a hora que eu estou saindo 8 horas e 46 Eu encostei que era quase meia noite Então tem que fazer as 9 horas, né? Então Eu posso sair Eu já poderia ter saído, mas Eu fui no banheiro Tomei banho Me organizei todo Fiz café da manhã Café da manhã, pessoal Você economiza Mas você perde muito tempo Mas é muito tempo mesmo Você perde aí, ó Uns 40 minutos Tranquilo Então eu fiz uma tapioca Com Lombinho Fatiado Queijo E fiz um cafezão Aí esperto aí E Vamos embora Então vamos embora, pessoal Agora tudo em ordem Para o cinto O cinto aí Ela é É muito bom Preciso voltar a gravar com o GoPro, cara O GoPro aí está Já tem Deus nos abençoe Deus nos proteja Então hoje eu posso rodar Hoje eu posso rodar as 12 horas, né? De direção Aí eu posso fazer duas paradas Fazendo duas paradas de meia hora E uma parada de uma hora Então Hoje eu posso Eu tinha parado aqui, ó Na verdade eu parei lá no outro pátio No outro pátio para dormir Estava cheio Aí hoje de manhã eu falei Ah, vou tomar um banho Só que é muito longe Eu falei Ah, vou parar Lá Aí eu parei E agora por causa da sombra Virei o caminhão Para o outro lado Então como tem muita poeira Vocês estão vendo aí Eu acho Vamos devagarzinho Por mais que não tem ninguém aqui, né? Mas pátio, pessoal Não é correria, sabe? Os caras, tem uns caras que andam muito a milhão no pátio Não Você tem que desfilar com o carro Entendeu? Desfilar Tranquilo Sossegado Então hoje a gente tem bastante horas para rodar A ideia é chegar lá Né? Depois que eu passar ali Pirapora Aí já fica de boa Vai ser umas Lá do farol Do poço farol Até onde eu vou descarregar Umas quatro horas Então tem bastante horas aí, né? Posso rodar até meia noite Aí, ó Sempre desfilando Agora a gente vai ali na frente Faz o retorno É... O meu objetivo Era tocar até aqui Né? E graças a Deus Deu certo Cheguei aqui Cheguei um pouco tarde, né? Cheguei umas Onze e pouquinha Mais ou menos Mas Era a ideia, né? E eu Graças a Deus Deus Me trouxe de boa Então como eu falo para vocês O negócio é Ó, tá vendo o caminhão lá do outro lado Ligar a setinha Ó, ele já mudou de faixa Depois que ele passar aqui Agradecer ele Tudo pessoal é gentileza Entendeu? É a gentileza Agradecer Boa viagem, irmão Olha, caigando batata Então hoje é o... É esse o objetivo Chegar lá Chegar lá Aí eu vou ver Porque o meu BT É o que é o meu agendamento É para o meio dia Mas o que acontece? Você chegando lá Você já chega E já marca a sua vez E joga só água Na carreta, né? É obrigatório Nessa unidade Você jogar água Tem uma lavadora lá Você só joga água mesmo Só para tirar por essas coisas Nos tanques Eu que ainda gosto De jogar no caminhão Nas rodas Né? E tal Nós não é para cá, viu? Mas eu tenho que fazer o retorno, né? É E aí, pessoal O que acontece? Você joga água E já marca a vez Aí fica aguardando Aí se eles te chamarem Você entra e vai descarregar Já aconteceu muito comigo Eu chegar e já Eu cheguei esses dias A última vez Eu cheguei Em menos de meia hora Já me chamaram para descarregar Foi lindo Já teve outra vez Que eu cheguei lá 11 E foram me chamar Era 4 horas da tarde E fui sair lá de dentro Depois de descarregar 9 da noite Então se eu chegar lá hoje Eu vou analisar Se eu vou marcar ou não Por quê? Se não, às vezes Vai ficar me chamando de madrugada Para ficar coletando Entendeu? Pode acontecer isso E como o meu horário É para amanhã, meio-dia Estou tranquilo Qualquer coisa Eu chego lá tarde Paro lá Lá tem vaga, né? Olha nos dois retrovisores Porque aqui é uma curva, né? Então vocês viram, né? Então você olha no retrovisor Porque às vezes está vindo alguém a milhão E nessa que você vai Freio motor Terceiro estágio Nona marcha Olha só no freio motor Oitava Agora aqui não vai ter jeito Aqui eu vou ter que encostar no freio Suavemente Esse caminhão aqui Ele está com Um negocinho Eu já falei para eles Dar uma olhada Esse aqui é o caminhão do Leandro Estou cobrindo férias dele Olha O carro está vindo ali Está longe Eu já vou Já vou sinalizando para cá Está longe Então está de boa Se tivesse vindo o carro Eu ia continuar aqui Até pegar a velocidade Aí esse carro aqui Esse caminhão Eu falo carro, pessoal Porque eu aprendi na época dos ônibus Os ônibus Eu ia pegar qual carro? Ah, o 780 Ah, eu vou pegar o 947 Na verdade eu trabalhei mais tempo Na frota 947 Nos ônibus Então Era o ônibus que eu Leva o pessoal para a indústria Então eu pegava Mais rodovia Do que terra E cidade Então vamos lá Esse caminhão Você pisa ele no freio Você encosta no freio Ele não quer frear Tipo assim Ele está com uma folguinha Aí você pisa um pouquinho mais fundo Ele freia de uma vez Entendeu? Não que o caminhão está sem freio Não O freio da carreta funciona normal Só que ele está com esse Eu acho que alguma válvula Então Eu estou voltando também De folga Estou indo pegar folga Eu estou indo pegar folga Lembrando Essa empresa que a gente está puxando Que a Canarim está puxando No caso eu Eu não posso passar de 80 Mas quando é outras Eu posso andar até 90 Entendeu? Então você não pode esquecer Então como hoje eu estou de boa Estou sossegado Sabadão Aqui ó É uma reta Vou até ligar o piloto automático 75 por hora 75 Aproveitar Porque eu perdi muito pessoal Muita subida ali Entre Bela Vista do Goiás Que eu passei por Bela Vista Abasteci lá Dali Para frente É só morro Cristianópolis É só morro Pires do Rio Até aqui Nessa rodovia É só morro Tem trecho lá Que o caminhão não aguentou Diga que subir de sexta Então perde muita média Isso aí acaba com uma só média Então Quando você pegar isso aqui Você aproveita Entendeu? Então é isso aí Turma Ontem Eu quero mandar um alô Para o rapaz Eu não posso falar Que empresa que é Ele sabe qual que é Eu estava lá na empresa Aguardando para carregar Ele chegou E Você grava vídeo para o Youtube? Falei assim Ah você que é o Turcão do Guincho E tal Falei É Ex-Turcão do Guincho Agora é só canal do Turcão E tal Aí eles e tal Trocamos ideia Mas ele estava com pressa Ele tinha umas entregas Então um abraço aí Vou colocar o nome dele aqui Eu esqueci É muita correria Acabei esquecendo Dar o nome dele aí Ele me chamou no Instagram Mandou eu mandar um salve para ele Mas eu vou deixar seu nome aqui Sábado passado Eu estava lá no posto do Patão Em Patos de Minas Almoçando Estava eu Não sábado não Foi agora Foi na terça-feira Terça-feira Dia 30 Dia 30 do 4 Antes do feriado Dia 1º de Maio Aí eu estava lá Almoçando Estava eu O Carlin Lá de Balneário Camboriú Catarinense Aí tinha uns 4 Motoristas E um deles estava me olhando E tal Comentando com o outro rapaz Aí você fica meio assim Sem graça E tal Não estou acostumado com isso Aí ele pegou Na hora que eles foram levantar Para pagar a conta Ele chegou Beleza Eu te acompanho lá no YouTube E tal Falei Ah tá Então por isso você está me olhando Caçambeiro Então um abraço aí para você também Devagar pessoal Na época do guincho Era mais conhecido Na época do guincho Eu gravava muito vídeo de guincho Essas coisas e tal Então às vezes Tem vários vídeos meus aí Às vezes eu estava lá em Em Tuiutaba Com a GoPro E tal Passava alguém gritando Eita Beleza E tal Muitas pessoas mesmo No Berlândia Nas rodovias Depois que eu saí do guincho Meu público maior que está aqui Que é vocês aí É mais pessoas Que é guincheiro Que teve vontade De ter um guincho E Eu ajudei Muita gente Porque Foi essa a minha dúvida Quando eu comecei no guincho Era isso Como é que eu faço para remover Como é que eu faço para Colocar cinta Né Eu vi as pessoas fazendo E A empresa que eu trabalhei Que foi na Oliveira e Brito Foi uma correria Porque não tinha tempo assim Eles me ensinaram o básico Entendeu Onde eu colocar o gancho E tal As papeladas Para o checklist Essas coisas de preencher Onde eu colocava os dados Da seguradora E tal Foi essas coisas O resto você vai aprendendo No dia a dia Então eu fui aprendendo Com erros E eu fui consertando E eu fui aprimorando Algo Que eu achei Que não estava legal Então por exemplo Ah Por que que eu vou colocar A cinta desse jeito Sendo que desse outro jeito Fica mais seguro Fica melhor Né É Cada local Cada vez Você vai pegando Uma Você vai aprendendo Entendeu Você vai aprendendo Então Na Global Eu aprendi Como você colocar Acho até que tem esses radars Também Agora Ah mas que é Ecovias Por isso que essa rodovia Está uma maravilha Mais uma vez Parabenizar O pessoal da Ecovias Só que isso aqui Acho que não é radar de multar Não Acho que é igual Os que tem Ó de Berlândia É só para Não tem nem câmera Não tem nada Mas vamos respeitar Então É Eu aprendi muitas coisas Então Cada local Você está aprendendo Né E quando você Tem Vontade Para aquilo Né Você tem uma vontade Não Eu tenho uma vontade De começar Com isso De aprender aquilo Você tem que Demonstrar Que você tem vontade Que você não quer perder É Que você quer Aprimorar Aquilo que você está aprendendo Então você tem que Focar Se concentrar Pô Eu errei Não vou voltar E vou tentar fazer direito Aí que as coisas Dá certo Foi assim que começou Minha carreira do transporte Não estou aqui Para me gabar Nem Essa câmera aqui Eu preciso arrumar Esse suporte aqui O suporte aqui Ele não está legal Ele cai Com a vibração Então Não estou aqui Para me gabar Nem falar que eu sou o melhor Nem pior que ninguém Mas É Eu tenho milhões De defeitos Como qualquer um A gente é humano Mas uma coisa Que eu tenho Algo que eu tenho Vontade Que eu gosto Eu corro atrás Então foi o que aconteceu Comigo E isso eu quero Quero gravar Para vocês Qualquer hora E quero fazer Os vídeos Para o curso Que é o curso Eu contando A minha trajetória Dicas de como você Agregar No mundo rodoviário No transporte Como você conseguiu O seu primeiro emprego Dicas de Como você Conduzir Em modo econômico Eu não sou o melhor motorista Que tem Para trabalhar com média Porém Cada vez mais Eu procuro aprender Eu ouço Pego dica E hoje E hoje Um dia Você tem uma ferramenta Muito importante Que chama-se Internet Isso daí Cara Mudou Muito Porque Hoje em dia Você pesquisa Tudo Você pesquisa Como você fazer Um arroz Como você fazer Uma carne Como você fazer Uma manobra Como você Trabalhar com média Como você Investir Como você Saber aplicar O seu dinheiro Enfim Tudo E isso É É muito bom Então você Tem que usar Essa ferramenta Que chama Internet Para o lado bom Não para o lado negativo Né O lado negativo Que eu digo É assim Internet Para ficar postando Fake news Para ficar com fofoquinha Traindo A tua esposa Ou teu esposo Né Usando As ferramentas É Para pornografia Enfim Isso aí vai de cada um Mas você tem uma ferramenta Que ela é muito importante Uma coisa também Que na estrada Pessoal Você fica muito Já estou passando Isso daqui Porque tem gente Que acha que a estrada É mil maravilhas Não é bem assim não É Agora ó Joguei no modo manual Pisando tudo Pode pisar tudo Décima segunda Pisando tudo Chegou aqui ó Perto dos mil Ó Vou jogar A décima primeira E agora Vou só meio que Dosando o acelerador É Então Como eu estava falando Para vocês A A estrada Não é mil maravilhas Ela tem Muitos defeitos Você fica muito só Bate a solidão Então Então um meio Que eu utilizo Principalmente Um recurso Que é nesse caminhão É O rádio dele Esse rádio aqui Esse caminhão tem Não sei se vocês Vão conseguir ver Eu acho que não Ele tem Mas eu já gravei Vídeos passados Aí Ele tem A multimídia Então Esse caminhão Ele tem multimídia E ele tem Um rádio Né Então Isso daí Vai te ajudar A você Por exemplo Eu uso Spotify E eu tenho Um recurso De download Então o que acontece Aqui ó Por exemplo É Aqui não tem internet Mas eu fiz O download De podcast Que eu acho Interessante É De livros É Áudio Literatura Né Que estão Pessoas Lendo O livro E Contando Então você Acaba É Ouvindo Isso daí Então isso aí É muito bom E E alguns podcasts Que eu acho Interessante Eu abaixo E ouço Músicas também Então esse É um dos Recursos Que você tem Quando se está Na Na estrada Então aqui ó Não vai pegar aqui Sentido Cristalina Brasília Estou a 175 De Brasília Lusiana A 115 Mas antes Eu vou virar Vou virar Sentido Paracatu Certo Eu estou indo Para o norte De Minas É Então turma É isso daí Que eu falo Para vocês Então a estrada Ela tem um lado Bom O lado Ruim Eu passo Tudo isso Para a galera Porque tem muita Gente que Quer vir para a estrada Mas está achando Que é Mil maravilhas Eu não vou Contar tudo Nesse vídeo Porque fica sem graça Né Eu contar Então eu quero fazer Vários vídeos Para jogar Do curso Ou Estou analisando Se eu vou fazer Se eu vou mexer mesmo Com o curso Ou não Porque É um investimento Você tem que gastar dinheiro Olha Está pesando Está pesando Será que vai dar excesso Eu acho que não Porque aqui é Essa empresa aqui Que a gente está puxando Eles trabalham Certinho Na Eles carregam até um pouquinho menos Agora Agora se fosse uma outra Que a gente puxa Também Aí Dinhar Dá excesso Porque lá Eles põem Vai Cheio Mesmo Então eu estou analisando Se eu vou fazer Mesmo Curso Se eu vou Criar Curso Ou não Porque Você tem que gastar Dinheiro Né Cara E as vezes Não tem recurso Igual os vídeos Do youtube Tem muito pouca Visualização As pessoas Parece que Não sei Parece que Não está mais gostando Dos vídeos 30 por hora Passar 25 Mandou embora Eu acho que a câmera pegou Então vamos embora Mais uma vez Rodovia Também não tem ninguém aqui Está tudo no automático Talvez até se eu tivesse com peso Eu ia para a rodovia É Então pessoal É isso Eu estou analisando Se eu faço esse tipo de curso Comenta aí Se você acha que fica legal Interessante Porque o investimento Você tem que gastar uma grana Tempo Né Eu tenho que fazer algo assim Bem legal Quero ver se eu faço Roteiro E Eu Ultimamente É uma coisa que Está muito difícil Para mim É ter Tempo Tempo na estrada Você ainda tem Você tem um tempo Para aguardar Para carregar Você tem um tempo Para aguardar Descarregar Você tem um tempo Descarregando Você tem um tempo Carregando Só que Para você ter um Para você poder fazer um foco De gravar Vídeo De Dessas coisas É só na minha folga E na minha folga Eu estou em casa Brincando com meu filho E Aí no caso É só na parte da manhã Porque ele está na escola Quando ele volta da escola É acabou Aí você não Aí ele quer ficar comigo Aí ele quer brincar comigo Quer brigar comigo Olha esse caminhão aqui Vou ouvir dar gás Dá já de logo Aí quer brincar Quer jogar bola E aí Quer ir no caminhão Ele não entende Que você está de folga Você não quer saber de caminhão Enfim Aqui é só deixando a inércia O caminhão automaticamente Ele desengrena Para pegar o embalo Não posso passar dos 80 Então manter a tensão aqui Olha lá Agora o que eu vou fazer Eu poderia usar o freio motor Mas ele vai demorar Então eu vou no freio Só encostei Tirei Só que essa carga Que eu estou carregando Pessoal Ela é uma carga líquida Ela é mais densa Mais pesada Então o que acontece Eles não põem cheio Até a boca Aí Pelo peso dela Por que Vou explicar Para vocês Isso eu posso falar Quando a gente carrega leite O leite ele é mais leve Então você põe ele E enchei até a boca Acabou Quando você carrega Esse líquido aqui Que é derivado do leite Ele é mais denso Mais grosso Mais pesado Então não dá para você encher até a boca Se não vai dar excesso Então eles põem menos E nisso Como os caminhões de leite Não tem quebra onda Ela fica assim Então quando você dá Uma certa freada O caminhão fica Então muitas das vezes Você está numa subida Acelerando O caminhão fica Acelera Volta Acelera Volta Tipo assim Ele ganha um km Perde um km Ganha um km Então você está subindo A 30 por hora Aí ele está 30 29 30 29 Fica nessa É chato Mas é assim mesmo O princípio de quando você Ele dá uma freada Igual agora mantinha a velocidade Aí agora ele está balangando Ali mais menos Por isso mesmo Por ele ser grosso Né É um líquido mais denso Mais grosso E ele vai balançar menos Então aqui ó Estou de boa Estou só encostando o acelerador 70 por hora Porque é uma meia Que é uma subida E quanto tempo tem de vídeo 21 Dá para gravar Vou gravar só esse vídeo aqui Depois a gente grava outro vídeo aí Porque eu estou com poucos vídeos No YouTube E como eu vou pegar a folga Agora essa semana Segunda-feira Hoje é um sábado Com camarão amarelo É É o tempo que eu vou estar de folga Uns 3 dias 3 e meio 4 dias praticamente Aí eu pego E edito os vídeos Jogo lá Aumentei minha internet Minha internet agora Está mais veloz Mais rápida Para subir vídeo E porque tinha acabado Um contrato meu E sabe como é que é Essas empresas de telefonia Né Você fala que vai cancelar Que está muito caro Que isso Que aquilo Aí eles vai Resumindo Eu estou pagando menos Do que eu pagava antes Antes eu tinha 300 MB De internet Vou ligar o piloto Mas eu tinha 300 MB De internet E 10% De upload O que é upload É Precisa subir vídeo Precisa baixar alguma coisa É mais rápido Agora E eu pagava 107 a 110 Uma coisa assim Agora eu pago Não Eu pagava era 115 Agora eu pago 107 reais Menos Tenho 700 MB Só que As últimas vezes Não está batendo Isso daí Eu vou ligar Na minha folga Eu vou reclamar Né Eu tenho quase um mês Que eu alterei Esse plano E não mudou Mas o upload Por outro lado Está bom Ele está batendo 70% 70% Então ainda é muito rápido Para enviar vídeo Essas coisas Mas vamos ligar lá Porque Eu gosto das coisas Certo Então você falou Que é isso É aquilo Então tem Né Agora aqui Vou dar uma aceleradinha Para chegar nos 80 Para poder Pegar Essa subidinha E caminhão Hoje em dia Pessoal Caminhão moderno É É muito bom E o moderno É outra coisa É ter mais recursos Mais Tem uma série De coisas Então é isso aí Pessoal É Em breve De volta Novamente Talvez eu deixar Para gravar Um outro vídeo Ficou muito Muito longo Esse vídeo Aí Quase 30 minutos Os vídeos Estão ficando Essa quantidade Porque as pessoas Estão pedindo Muitos me pedem Aí eu acabo gravando E Tendo conteúdo Para vocês Entendeu Quem gosta Dos vídeos Do canal Mas também Mas também tem Tem alguns vídeos Aí curto De menos De 10 minutos Então O pessoal gosta Da estrada Esse aqui é o mais Suporte Cara Esse suporte Que está me matando Ele escorrega Tem um outro Posto Tem mais um Já ajuda Uma hora Se estiver passando Por aqui Você já sabe Só que é só Os postos É só desse lado Desse lado não tem Todo você tem Que fazer retorno E fazer o retorno Nesse daqui Esse aqui também Está abandonado Parece É mais simples E fazer o retorno Aqui é frio Porque ela tem Uma balança Você tem que ir lá Pesar Aí você pode parar Talvez do outro lado Da pista Não tem espaço Ali para você parar Certo pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Vamos ver se eu gravo Mais para frente A gente vai pegar Umas serrinhas De noite Acho que eu vou gravar De noite A galera pede muito Ah Trucão Faz vídeo descendo Serra Faz vídeo De noite A pessoa pede Bastante vídeo De noite Mas De noite Vocês sabem Como é que é A imagem não é boa Porém agora Estou com o celular Celular não Ninguém fala mais celular Estou com o smartphone Melhor agora E ele capta um pouco Melhor as imagens Noturnas Então Talvez vai ajudar E pela hora São nove horas Falta ainda Vou jogar Seiscentos KM Seiscentos Eu vou estar passando Por lá De noite E depois Ali de Pirapora Tem uns morros Ali Uma subidaiada Aí Você não consegue Desenvolver Tanta velocidade Ali de Pirapora Até lá Vai dar umas Quatro horas Eu acho Vamos ver Quanto tempo Que eu vou gastar Daqui em Pirapora Tamo junto Pessoal Tanta velocidade Tanta velocidade Tanta velocidade Tanta velocidade Tanta velocidade Obrigado.